O Jornilson está protestando ali, o Ricardinho. O Jornilson está com o cartão na mão, é pênalti a favor do Fluminense. Amarelo para o Jorge Luiz, vamos ver mais uma vez a jogada. Lédio Carmona. Braço aberto, interfere na trajetória da bola. Estava com o braço estendido o Jorge Luiz, na minha opinião é o pênalti. Momento de muita expectativa aqui no Maracanã. É pênalti a favor do Fluminense, autoriza o juiz. Canta a torcida do Fluminense. Fred batendo pênalti, olhou o Fred, pensou, paradinha, bateu o Fred. GOOOOOOOL! É do Fluminense! Fred de pênalti! Fred com paradinha! O Carine esperou! Fred mesmo assim finalizou forte no canto! Gol do Fluminense! Fred de pênalti! Reveja! Teve paradinha! O Carine foi para a bola! Fred batou forte no canto! Um Fluminense! Zero Atlético Mineiro! Fred do Carmona! Exatamente isso! O Carine travou! Ele não saiu! Ele ficou esperando o Fred! O Fred também teve que dar uma travada! E aí foi feliz na hora do chute! Aconteceram ainda três empates! O Fluminense tenta no início do segundo tempo! A bola foi tocada para o Dario Conca! A cara a cara bateu no canto! GOOOOOOOL! É do Fluminense! Conca! No início do segundo tempo, o Fluminense chega ao segundo gol! Vacilo da defesa do Atlético! Dario Conca! Ficou livre depois da cobrança do lateral! É que Gonzalez tocou para o Conca! Cara a cara com o Carine tocou no canto! Fluminense 2, Atlético 0! Lédio Carmona! Livre, livre! Falhou a defesa do Atlético! Mais precisamente, Jorge Luiz! Chegou atrasado na cobertura! Olha lá como ele refugia! Ele demora a chegar em cima do Conca! O Conca tem espaço para escolher o canto! O Fluminense 2 a 0! E Curitiba! Tem cruzamento, Rafael! Tira mal o Tardelli! GOOOOOOOL! É do Atlético Mineiro! Diego Tardelli! O Atlético diminui! Levanta a torcida do Atlético aqui no Maracanã! Saiu mal do gol, Rafael reclamou, falta o goleiro do Fluminense! Diego Tardelli, livre de cabeça, diminui! Fluminense 2, Atlético Mineiro 1, Diego Tardelli! Lédio Carmona! Não achei falta não, Luiz! Ele saiu mal do gol! Ele saiu, sempre tem que sair ali! Ele sai para decidir o lance! Para rebater a bola! Ele não pode sair em falso! Deu o gol para o Diego Tardelli! Gol legal! Inscreva-se!